Olá a todos, estou de volta dando continuação ao quinto, a quinta parte do tutorial como criar menu de DVD básico animado em After Effects Core CS4. No último tutorial eu havia marcado o ponto em que aparecem os botões que eu vou linkar para os meus vídeos. Então em 3 segundos selecionando o menu principal, vou criar, clicar no ícone de Photoshop e já vou direto para o Photoshop. Dentro do Photoshop vou criar uma nova pasta, vou nomear de parêntese, mais fecha parêntese, vou com a pasta selecionada, vou criar um retângulo. Pode ser em qualquer lugar, em qualquer tamanho, já que eu vou editar no ícone. Aqui vou nomear para parêntese, igual a 1, fecha parêntese. Nomear aqui para botão, questão de organização. Vou diminuir a opacidade para 50, vou esconder o botão e salvar. Automaticamente o encore vai reconhecer. Vamos ao encore. Aqui no encore, o botão já está aqui, na verdade é Highlight, só que não dá para ver. Para visualizar, basta clicar aqui. Select Show Highlight. Note aqui ao lado da biblioteca, em Layer, aqui está a Highlight que eu acabei de criar. no meio de botões, para provar que está aqui o nome também. Vamos dar um zoom de 150 para visualizar melhor aqui o ponto. Então eu quero colocar ela sobre Play. Vou nomear aqui para Play. duplicar e colocar sobre cenas. Vou duplicar e colocar sobre cenas. Vou nomear para cena para ficar mais fácil a organização quando eu for fazer a linkagem. Beleza. Vou salvar esta Highlight aqui. Na biblioteca eu vou colocar botão. Vou selecionar cenas e vou adicionar o botão aqui também. dar um zoom. Posicionar sobre botão voltar. E também vamos nomear voltar. Pronto. aqui é o botão de voltar. Eu devo adicionar os botões ao qual eu vou linkar a cena separadamente. no caso aqui, vou selecionar um pre-sets aqui já do Encore, escolher um simples aqui, este, este daqui, então já que é quatro filmes, espera aí, quatro filmes que eu vou fazer, vídeo 1, 2, 3 e 4, então vou adicionar quatro botões aqui, vou marcar a área de segurança. então vou criar Ctrl D, vou deletar de novo, vou aumentar este aqui um pouquinho, beleza. Ctrl D, Ctrl D, 4, então vou colocar quatro botões. Olha, vou ter que diminuir um pouco este trem aqui, com um tanto grande. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, 4 botões. botar vídeo 1, 01, vídeo 02, vídeo 03 e por último vídeo 04, vídeo 04, beleza. Acho que não está faltando mais nada, vou só confirmar aqui, acho que eu coloquei as highlights em play e cenas. e em voltar, estou esquecendo sim, marcar o ponto de loop aqui, que o meu ponto de loop, no caso, eu marquei lá em 4 segundos e 10. Então, vamos selecionar o menu principal. Então, vamos selecionar o menu principal. É... Motion, 4 segundos e 10. Pronto, ficou melhor. Aqui, ó... Aqui, em cenas, se eu não me engano, é 1 e 10 o loop. Isso, 1 e 10. Então, cenas, motion, 1 e 10. Beleza. Vamos para a cena principal. Agora, vamos linkar. É... Ao clicar play, eu quero que rode todos os meus vídeos. Então, clica nessa aba aqui. Quando eu clicar em play, eu quero que rode... Ou melhor, vamos dar a ação a cenas. Tanto faz. Nessa ordem. Vou linkar cenas. Ao clicar cenas, eu quero que vá para o menu de cenas. Beleza. Agora, eu quero que ao clicar player, que rode todos os vídeos. Vai para o vídeo 1. Depois, vídeo 2. Depois, vídeo 3. Depois, vídeo 4. Quando terminar o vídeo 4. Eu quero que vá... End ação. Ação final. Eu quero que vá para o menu principal. Menu principal. Default. É... Agora, falta... Criar linkagem... Desses botões da cena de menu. Para entender melhor. O menu principal. Ao clicar play, vai rodar todos os vídeos em sequência. Vídeo 1 até o 4. Quando terminar, voltar para o menu principal. Ponto de loop. Agora... Eu vou criar... A linkagem... Para seleção de cena. Já que eu quero selecionar apenas cena. Quando clicar aqui, vá para o vídeo 1. Vídeo 2. E assim vai. Mas isso fica o próximo vídeo tutorial. Por hora, eu fico por aqui. E... Visite meu blog. Fotoembranco.blogsport.com Visite meu canal no Youtube. E se inscrevam. Valeu. E até a próxima. E até a próxima.